Tá gravando o mesmo, que eu não vou chorar. Tá escutando você, né? É. Rapaziada, vou jogar o Fred aqui, ó, pra botar no canal. Hoje eu tô com o Carol aqui, ó. A minha assistente. A senhora, a gente tá aqui mesmo. Ah, que coisa, eu só não sei como botar a tela assim, ó. A pessoa gravando assim. Na terra tem um viado. Nossa, não mostrei esse vídeo, não. Não, não mostrei não esse vídeo. Eu te mordei. Não, não mostrei nem meus vídeos. Eu te vei. Eu te vei. Eu te vei. A pessoa quer ver a casa dele? A pessoa quer ver se quer ver com a pessoa. A pessoa quer ver com a pessoa dele? Você quer ver com a pessoa dele mas você quer ver que eles não há a ver? A pessoa que ela da ao no-no? A pessoa quer ver! Você quer ver a pessoa dele? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 eu não sei jogar esse jogo direito não, só estou aqui só para mostrar a minha casa estou com medo de um homem me matar e eu vou lutar peguei arma cadê que eu não estou com uma arma aqui? lá dentro é mesmo né? pega cogumelo primeiro você sabe que é a primeira vez que eu jogo no seu celular? não tem como pegar não, você está sem o colete estou com medo de um homem me matar aqui vai lá nos caras? eu estou livre agora você está sem colete, não pode puxar não não pode o que? um cara ai ai ah Lujuto, estou com medo, não estou vendo nenhum cara ele está de carro ele está de carro por mim, por mim, me mata logo vou sair daqui vou sair daqui Carlos DuGre ele está dobra você me deixa? vamo José eu sou demais ó belas libertades FU frizz 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 o 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